Olá pessoal, tudo bem? Sou Alan Dazelar, estou aqui mais uma vez para trazer algumas dicas para vocês sobre limpeza, organização e algumas dicas para deixar a tua casa mais prática. Então, hoje vamos falar sobre passagem de roupas, uma necessidade que todo mundo tem em casa e a gente precisa alinhar isso daí para ficar às vezes um pouquinho mais fácil. A suporte é uma atividade que não é muito bacana de se fazer sempre e muitas pessoas acabam deixando sempre para depois ou acabam se estressando ou não gostam de fazer. Então, eu trouxe algumas dicas para deixar isso mais fácil e você não ter aquele problema de pensar duas vezes antes de passar as roupas. Primeira dica, procure separar as roupas da mesma maneira que você separa as suas roupas para lavar, separe as roupas para passar também. Então, você pode separar por grau de complexidade, por exemplo, vou passar primeiro camisas. Você pode passar por necessidade de uso, então primeiro vou passar os uniformes, garantir que eles estejam sempre passados. Ou por tecido, que também é uma possibilidade, deixar separadinho por tecidos para que você passe primeiro determinado tipo de tecido para depois outro tipo de tecido. Separar as roupas na hora de passar economiza tempo, energia e também tira um pouco daquela sensação de você cansar muito fazendo essa atividade. Então, hoje eu vou passar só uniforme, deixa o uniforme passadinho, amanhã eu vou passar só outro tecido, só outro tecido e assim você consegue ir desfazendo aquela pilha de roupas que tem todo dia para passar. Próxima dica, como vocês devem imaginar, o ferro ele demora mais tempo para esfriar do que para esquentar. Então, uma maneira também de otimizar tempo e economizar até mesmo energia é você passar primeiro as roupas que tem tecido mais fino. Não necessita uma temperatura muito alta para isso. Depois, conforme a temperatura do ferro vai aumentando, você vai passando as peças que necessitam dessa temperatura mais alta, no caso as peças mais grossas. Isso evita de queimar roupa, por exemplo. Você está passando uma peça mais grossa e já pega uma peça mais fina para passar. Se você não ficar em temperatura do ferro, pode ser que acabe queimando essa roupa. Então, separar dessa forma, acho que fica bem interessante para quando você for fazer a passagem das roupas. Primeiro, as mais finas, que não necessitam de uma temperatura muito alta. Conforme vai mudando a textura do tecido, você vai aumentando a temperatura. Próxima dica, pessoal. Agora, pensando um pouco na facilidade ao passar as roupas. Procurem regular o ferro na altura do quadril. Você regulando o ferro na altura do quadril vai ficar muito mais fácil para que você não sinta tanta dor nos braços. Se você deixar em uma altura muito alta, direciona parte do seu esforço para o seu ombro. Se ficar em uma altura muito baixa, a tábua de passar roupa ficar em uma altura muito baixa, acaba ficando complicado também que você sente a coluna. Então, ergonomicamente, deixar o ferro alinhado na altura do quadril permite que você faça os movimentos necessários, sem forçar muito o ombro e sem forçar muito a coluna. Próxima dica, pessoal. Na medida em que você vai tendo demanda de passagem das roupas, já procure se organizar para passar. Não deixe aquela pilha muito grande de roupas para passar, porque isso vai trazer uma sensação de desânimo. E toda vez que você olhar para aquela pilha, você vai querer fugir dela, ao invés de se livrar logo dela e fazer essa passagem das roupas. Então, na medida em que tem essa necessidade, já vai passando as roupas, como eu falei, elencando por esses critérios que a gente já citou, que vai evitar aquela pilha enorme ou aquele cesto cheio de roupa para passar. E também não tenha uma demanda muito grande para você gastar energia o tempo todo e correr outros riscos aí de, às vezes, queimar uma peça, porque já está cansado de passar ou cansado demais no final do dia com uma atividade que é simples se você for organizado para fazer ela. E a última dica de hoje seria para você que não gosta de passar roupas ou você que tem dificuldade, às vezes, não quer mesmo passar, você pode estender as roupas de uma forma que fique mais fácil para que não precise passar. Então, conforme você lava as roupas, estende as roupas e recolhe essas roupas, vai facilitar na hora de fazer a passagem ou não. Muitas pessoas são adeptas de cabides, por exemplo. Algumas peças você pode pendurar logo no cabide e, com isso, você não vai ter tanto, elas não vão amarrotar de uma forma que tenha uma grande necessidade de passar. Aí, com isso, você já vai ver se tem ou não necessidade. Algumas você pode já ir dobrando, já ir guardando. E, com isso, vai evitar aí ter aquela demanda enorme de roupas para passar. Então, sempre quando você pensar na hora de passar roupas, pensar que está cansado, não quer passar ou ter uma pilha enorme, lembre-se de como você lavou, como você pendurou e como você recolheu essas roupas. Nem todas, talvez, tivessem essa grande necessidade de serem passadas, se você tivesse pendurado elas e recolhidas de uma forma mais dinâmica, mais prática. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, daqui a alguns dias, daqui a 15 dias, eu retorno com mais algumas dicas para vocês sobre limpeza, organização e tornando a rotina de vocês um pouco mais prática aí com algumas dicas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho